O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde indicou que desde o início da pandemia da Covid-19 já foram registrados 1.277 casos no município de Presidente Dutra, com 21 óbitos, 9 pessoas hospitalizadas e 1.111 recuperadas. A cidade não registra um óbito por coronavírus há mais de 15 dias. A situação hoje é considerada Estado. Porém, o relaxamento por parte da população, principalmente no abandono do uso de máscaras e do distanciamento social, preocupa as autoridades de saúde. Isso aí é 100% atribuído a isso. Isso aí era previsível nesse aumento gradativo da quantidade de casos, porque a partir do instante que você tem essa volta ao novo normal, as pessoas achando que a doença simplesmente acabou, ou que pode ser resolvido com uma vacina, elas voltam a ter uma vida relativamente ativa e normal e por consequência você vai ter um aumento de contato e um aumento de contágio. E infelizmente o que a gente está observando é que a doença banalizou ao extremo. Esse relaxamento das medidas protetivas influem diretamente no número de casos ativos. Nas últimas semanas, esses casos vêm subindo dia após dia. No dia 31 de julho, eles somavam cerca de 128 e 11 dias depois, já são 145. Outra preocupação do secretário é em relação aos lazer nos finais de semana. As informações que ele recebe é que acontecem durante sábados e domingos festas em locais isolados. Infelizmente o que a gente está observando é que a doença banalizou ao extremo. As pessoas jovens estão achando que não adoecem, não tem problema. Estão levando a doença para dentro de casa com pessoas com a idade um pouco mais avançada. E esse aumento, se for observar, a gente já teve dias de ter apenas nove casos. Mas na semana seguinte chegou a ter 25, 23, 22 casos. O secretário alerta ainda que o desrespeito às medidas de isolamento, ao não uso da máscara e também às proteções podem incindir principalmente no número de óbitos, que podem aumentar nos próximos dias. É, isso aí é uma situação que a gente pode ter certeza, né? Porque a partir do instante que você começa a aumentar a quantidade de casos, de pessoas que estão infectadas, o risco de que essas pessoas evoluam para uma situação mais grave e evoluam para óbito é normal, né? Aumenta a quantidade de casos, por tabela vai aumentar a quantidade de óbitos.